Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar E eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando 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 Vamos dançar Aranaka 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 Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era ainda assim Pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim O meu noivo desesperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui O meu noivo desesperado, eu abro a minha casa Fim da vida Legenda por Sônia Ruberti